Terreiros da Alforria pra Martinha do Coco Um coco de viola No jeito como se vê a vida, a vida vai Do jeito que balança o cacho, o coco cai No jeito como se vê a vida, a vida vai Do jeito que balança o cacho, o coco cai Dona Martinha ralei esse coco com parte bem miudinha Pra fazer umbigada e dançar a negrada Terreiros da Alforria, Terreiros da Alforria No jeito como se vê a vida, a vida vai Do jeito que balança o cacho, o coco cai No jeito como se vê a vida, a vida vai Do jeito que balança o cacho, o coco cai Dona Martinha, ralei esse coco com parte bem miudinha Pra fazer umbigada e dançar a negrada Terreiros da Alforria, Terreiros da Alforria Terreiros da Alforria, Terreiros da Alforria, Terreiros da Alforria Uma Martinha 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 Uma Martinha